Eram por volta das 2 horas e 15 da madrugada quando uma câmera de segurança do estabelecimento flagrou a suspeita de cabelo longo rasgando os tecidos que estavam em frente à loja. Um a um vão sendo retirados por ela e em menos de um minuto ela consegue furtar os objetos de decoração e foge com eles nos braços. De acordo com informações do proprietário da loja, os tecidos que estavam do lado externo do estabelecimento comercial era para chamar a atenção do cliente que passava em frente à loja. Mas também chamou a atenção de bandidos. A ladra foi flagrada por uma câmera instalada do lado externo da loja. O proprietário do estabelecimento contou em detalhes como tudo aconteceu e também falou sobre o prejuízo deixado por ela. Você viu que engraçado, cara? A gente faz um investimento, né? E para trazer os clientes para a loja e acabou chamando a atenção dos bandidos, né? Como é que vocês notaram que os tecidos ali foram furtados? Vocês chegaram e aí vocês notaram a câmera de segurança? Isso. Nós notamos a falta dos tecidos. Fomos olhar nas câmaras e vimos o suspeito ali, né? Puxando os nossos tecidos ali. Agora, é também uma sensação de insegurança, né? Foi os tecidos, mas poderia ser algo da loja também, né? É, na verdade a gente fica triste, né? E com medo ao mesmo tempo, né? A gente não sabe o que essas madrugadas aí pode causar nos nossos comércios, estabelecimentos, né? Qual que é o valor do prejuízo? Em torno de 200 reais. 200 reais e agora vocês vão colocar de novo lá os tecidos e vão ficar naquela, né? Será que vão retirar, não vão retirar? É, acho que nós vamos mudar só a cor, né?